Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um Terçou aqui no canal, né? Mais um vídeo abrindo os baús semanais e, mano, nesse vídeo aqui eu queria começar pedindo desculpa pra vocês falando que eu trolei e esqueci de fazer uma pedra no Druida. Cara, eu tô sem acreditar que eu não fiz nenhuma pedrinha no meu Druida, cara. Vamos ter que fazer só dos nossos bonecos aqui na Hordinha, infelizmente. Mas semana que vem eu prometo pra vocês que eu vou trazer uma pedra top no Druida, pelo menos uma 10, se Deus quiser. Vamos lá! Tem uma galera da Aliança que tá me chamando pra jogar, manos, então me carrega, por favor, que é nóis. E olha aqui, manos, ontem é na live que a gente fez o pano DKzinho, pegamos 99, pegar 120 logo pra gente pegar o set Heritage dele, que é a coisa mais linda do Blood Elf, no caso, né? E aí a gente deixa o DK como mais uma alternativa aí pro Shadowlands. Vamos começar abrindo essa semana pelo Whey Protein. Eu não lembro quais foram as míticas que eu fiz, manos, que essa semana eu dei uma focada mais no beta, né? Tive bastante conteúdo do beta aqui no canal, então a gente acabou fazendo poucas masmorras. Mas eu deixei uma mítica pra cada uma, pelo menos, pra cada personagem. E só lembrando que se você quiser ajudar o canal, se você quiser dar uma moral aí, eu coloquei um negócio aqui em cima, lá em cima, do PicPay, que se você pagou uma conta, fez algum boleto, sabe aquelas promoções do PicPay? Você tem 30 reais de retorno, 10 reais de retorno, 1 real de retorno, e você quiser mandar pro seu amigo Hooligans, eu tô aceitando, galera. Então fica aí o código, é só entrar no aplicativo, escanear e você pode mandar a quantidade que você quiser. Manda sua mensagem que no próximo vídeo eu vou agradecer com certeza, beleza? E aqui, meus queridos, vamos abrir o do Paladino? Vamos ver como é que tá aqui o esquema. Vamos ver... Temos uma 11. Lembrando que eu estou jogando... Eu abandonei o DPS, né? Abandonei o Paladino EPS. Eu tava 470, meu item level caiu pra 461, e agora... Só isso aqui que tá me fodendo, velho. 3, 8, 5 essa arma. Se caísse uma arma, seria Dream, né? Porque eu acho que coisa melhor não vai cair, não. Os traits... Lembrando que o trait bom é esse aqui, Fulgor de Luz, que tem que ter no Palahealer. Então eu tenho o trait em todos eles, né? Já dá pra curar com isso aqui. E mais costume, né, manos? Pra quem não sabe, eu configurei aqui o... O Mouse Over, né? Então quando eu aperto o Skill de Heal, por exemplo, e tô com o Mouse em cima do cara, a cura vai no cara. Assim funciona também pra quando você tá com os bagulhetinhos aqui do lado, né? A barra de vida dos caras aqui do lado, e você pode utilizar. Aí você tem aquela cura oninhária, e manos, Paladrino Healer, essa semana vai ter mais vídeos de Palahealer aqui no canal, podem ficar tranquilos, beleza? Torce pra vir uma arma. Paladrino sempre foi sortudo, não é agora que vai ser diferente. Deixa eu só ver se especialização de saque tá correta, né, manos? Cadê? Especialização de saque sagrado. Vamos ser Heal, vamos ser Heal em todas as specs. É isso que tá trazendo de bom pro joguinho. É... Arma, 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 arma... Ó, um cinto, véi. Um cinto com grave 3. Quantidade de acerto crítico. Perfeito. Perfeito. Acerto crítico é uma beleza. Aceleração e acerto... Cara, esse cinto tá full acerto crítico, véi. Mas só que o outro é 470, grave 1. Esse aqui, 465, com corrupção. A capa do meu Palah tá bem de boa. Mano, o meu acerto crítico foi pra 27, deixa eu ver. Ó, os dois são acerto crítico... Calma. Esse é 470, 28% de melhoria. Eu perco um pouco... Mano, eu não sei qual cinto utilizar, viu? Acho que com grave 3 é bom, porque aumenta em 12%, né? Quantidade de acerto crítico. Mas em compensação eu perco intelecto. 519, esse aqui é 544. É pouco, é pouco. Né? Talvez a corrupção valha mais a pena. Deixa aí nos comentários se você acha que a corrupção vale mais a pena do que esse pouquinho de acerto crítico. O outro também é... Esse é maestria, mano. Qual que é o atributo base? Acerto crítico, aumento da cor realizada. E maestria aumenta em até 27% da cor realizada. Com base na proximidade do alvo. Se eu estiver pertinho, vai curar pra caramba, mano. Então, eu acho que no Palahilia é mais maestria, né? Maestria do que... Coisa. Vamos deixar o item 470 mesmo. Pala, você não deu sorte. You should not have sorte. Vamos desconectar e vamos logar o nosso próximo personagem que vai ser o Monk, mano. Depois o Guerreiro, porque o Guerreiro essa semana foi muito... Mano, muito gostoso. Porque praticamente eu tô com um boneco pra cada coisa. Um boneco pra tancar, um boneco pra curar. E tá muito gostoso de jogar a Mítica. Não sei se vocês perceberam que no canal é uma das coisas que eu tenho mais gostado de fazer. Além de jogar o Beta e tudo, né? Mas as Míticas, elas me dão aquele Q a mais. E nossa, dificuldade. Tentar superar os nossos limites. Vamos descendo aqui. Deixa eu ver como é que eu vou quitar, velho, essa semana. Tamo com uma 11. Vou perder uma toda agora 11 que eu fiz com a rapaziada. Vamos ver se é essa aqui. É, eu fiz com a Bruna, com o Monk, com o Zyfe e com a Diana Maria. Também que eu, se eu não me engano, nem inscrito no canal. Um salve pra essa rapaziada. Obrigado por terem participado dessa Pedra Bandos. E o Monkzão, 462 também. Eu tenho a arma 470. Tá com uma peitoral 480. A capa dele tá bem fraquinha, 474, como vocês viram nos outros vídeos. Temos bastante coisa pra poder comprar corrupção, velho. Bastante, bastante. E coisa aqui pra gente poder comprar parte do set 480. Ou 465, né, caso os traits estejam errados. Eu não sei dizer, porque faz tempo que eu não jogo com o Monk Healer. Depois que eu peguei o meu amor pelo Xamã, o Monk Healer ficou meio abandonado, tadinho. Ai, o Xamã, eu só sei de Xamã agora. Vamos ver. Que a sorte esteja conosco. Eu pôr um bracelete aqui, 465. Ferida torrente. Seus feitiços e habilidades... Seus feitiços e habilidades têm de dano a chance de dessangrar essa alva causando... Ah, a corrupção não é muito boa, não, velho. 423. Mas se você for ver, 465 vai subir em 1 o meu item level. Minha corrupção continua 38. Então eu posso deixar isso aqui por enquanto que não vai me prejudicar. O item foi bom, não foi ruim, não, vamos dizer. Ele veio com acerto crítico e maestria. Hum, é, bom é versa, né? Maestria também é bom, cara. 80% de maestria e 5% de versatilidade. Quem dera se eu conseguisse balancear isso aqui. Eu vou deixar o outro e... É isso. Uh! Boa, galera, boa, boa. O Monk foi bom, o Monk não foi ruim, não. Ai, esqueci de ver qual pedra que virou neles, velho. O que a gente vai fazer na semana? Pera aí, eu vou logar aqui só pra ver que pedrinha que a gente conseguiu no nosso Monk. My Monk be like... Uh! Cara, tomara que o xamã venha um bagulho espetacular de maravilhoso. A pedra virou uma... Repouso do Rei 10. Aí, ó, pra gente fazer com a galera da guild aí se o pessoal tiver já... Tiver meio boladito, né? Vamos abrir agora o guerreirão, né? Que o guerreiro finge tanque. E o guerreiro, ele... Acho que pra tanque vai ser mais fácil dar upgrade nele. Porque os meus itens estavam pra armas, né? Fúria e armas, que eu tava alterando entre as duas coisas de DPS. Então eu acredito que agora pode dar uma melhorada boa, mano. Guerreirinho... Mano, o guerreirinho é muito bom de tancar, cara. Ó, só pisão. Eu vou lá em... Tumba de Sargeras com a guild também essa semana pra poder pegar o restante dos sete da Tumba de Sargeras. Então, galera, esperem esse convite aí. Tamo com a... Uma Terra Podre 10. O que que a gente pode receber dele aqui? Hum... 10 vai vir, tem 4,65, né? Um cinturão, uma luva... A arma, cara, se viesse essa arma de uma mão aqui... A gente podia dar sorte em uma, né? Vir uma arma, cara, porque eu tô capenga. Como eu mudei a especialização de pouco tempo deles, então tá bem ruinzinho. Aí, ó, veio um trem... 32% de melhoria grave 3 é bom, velho. 4,55, item level vai pra 4,65. Mas eu vou ter que encantar de novo. Deixa eu ver como é que tá minha corrupção. Já tá 35, eu vou ficar podre se eu equipar ela. Mas o item level continua com 4,62. Eu tô com 5,5 de corrupção. Aceleração, versatilidade é uma beleza, mano. Versatilidade pra tanque. Aumenta a cura realizada. E o... Diminui o dano recebido, cara. Muito bom também. Maestria também é uma beleza, né? A chance de bloqueio aumenta. Então, eu acho que foi uma boa. Eu tenho que ver qual corrupção que eu vou tirar, velho. Mente afiada. Primoroso, quantidade de maestria. Maestria é bom pra dar bloqueio. Se você tiver habilidade, tem chance de aumentar em 9... Bloqueio também. Aumenta em 2% de quantidade de acerto crítico que você recebe de todas as fontes. Eu acho que eu posso tirar esse grave 3 aqui. Se bem que eu vou tirar uma que esteja no nível 2, né? Se tem alguma que tá no nível 2. Deixa as que estão no nível 3 só. Aí, ó. Tá vendo? Versátil nível 2. Aumenta 9% da quantidade de versatilidade que você recebe de todas as fontes. É bom, mas como os outros tudo tão dando maestria, né? Eu acho que eu vou tirar essa versátil 2 aqui. Depois eu vou dar uma olhada no bis, o que que é. Só pra poder não fazer tanta merda. Mas o nosso guerreiro deu uma ligeirinha melhorada. Não foi... Se bem que pra tanque e versa é absurdo, né, cara? Pra tanque tem que ser versa. O paladino, por exemplo. O paladino é... Não, o paladino eu já fiz, velho. Por que eu entrei nele? Eu tava pensando no paladino ser full versa e entrei nele. Pra poder tancar. Mas... Mano, hoje a gente já vai começar fazendo as pedras. Camoçada. Já vamos chamar. Eu espero que vocês estejam upando. Você que pediu pra entrar na guild. Você esteja chegando perto do level 120. Porque aí... A gente já vai começar a fazer umas pedrinhas com o pessoal da guild. Podemos fazer runs mais zero pra vocês pegarem item level. E depois que vocês pegarem 430, 440. A gente começa a levar vocês em míticas um pouquinho mais fortes. Até nível 7. Pra você pegar um baúzinho 460. E aí quando você tiver 450, 460, a gente leva vocês pras 10 a mais aí. A 10, 11. Dependendo do grupo que tiver, dá pra carregar. Né? Aproveitando esse final de expansão e upar o pessoal. Vamos ver aqui o que que tá no xamã. O xamã é a pedra mais top que a gente fez na semana. Porque vocês têm visto os vídeos do xamã da semana. E, manos, essa foi a pedra que a gente fez, né? A mansão capelo que vocês viram. O vídeo lá que eu curei aquele DK. Foi triste, mas pelo menos foi no tempo. E deu bom. Deu bom, velhos. Eu tenho que fazer essas outras aqui. Essa aqui ela bugou. Eu tenho uma 15 dela, mas eu não sei porque que não atualiza. Meu yota 1754. O xamã tá gostoso demais. Vamos ver... O que que tem... O que que o Robi Zekio poderia vir pra nós aqui? O xamã tá bem equipado, cara. Juro pra vocês. O xamã tá bacana. Mas pela... Você vê que é 465 o baú, né? Vamos ver. Eu acho que vem... E tem 475, gente. 475 é coisa boa. É coisa fina. Vamos ver aqui o que que vai vir pra nós. Uma pedrinha. Vê um cinto. O cinto com grave 3. Quantidade de acerto crítico que você recebe de todas as fontes. Melhoria de 14%. 475 o cinturão, cara. O que que aí? 35 de corrupção. Xamã. Xamã teve upgrade. Xamã teve upgrade. 470 o item level. Sem o cinto também a gente já tava 470. Então o nosso level não subiu. Mas foi um belo de um upgradezinho. Com relação ao aumento do nosso acerto crítico da corrupção, né? A gente não passou da corrupção aqui. A gente tá com arma tudo certinho. E essa semana continua fazendo pedras 15 e 16 pra poder dar uma melhorada no menino, velhos. O transmog que vocês sempre me perguntam, né? De onde que é a sombreira, de onde que é esse... É da aprovação da bravura, uma raid. Tem vídeo aqui no canal. É só dar uma procurada aí, Ruli, fazendo aprovação da bravura. Aí vai aparecer eu, o Malak e o Brino fazendo isso aqui. É muito tranquilo, gente. Vocês vão até rir da minha cara quando vocês assistirem o vídeo. E... Qual será a missão da semana? Eu vou descer ali embaixo pra gente já dar uma confirmada na missão da semana. Porque, né? Virou... Será que tem caminhada semanal? Caminhada temporal? Se tiver uma caminhada temporal, vai ser bom pra gente poder upar o nosso DK. Cara, olha. Tem uma bela nave ali. Tipo assim, mano. Do nada. Ovo estranho. É evento, né? Evento que tá rolando o joguinho. Enquanto eu vou descendo ali, a gente vai dando uma olhada em o que mais que eu posso falar pra vocês de mudança que teve no Xamã. Reputação, não fiz nada com ele, né? A gente tá... Mano, a gente tá bem de eco de Nayalota. Eu posso até usar, se eu não tiver tempo pra ficar farmando as chaves, eu posso comprar a chave pra entrar no... No Raphion com isso aqui. A cada 1750 eu posso entrar lá. Aí eu faço. E... Depois que eu faço a coisa, farmam essas moedinhas aqui. Upa a árvore. E upa aquela árvore pra poder pegar a mochila. Quero pegar aquela mochila, velho. O personagem mais esperto de pegar aquela mochilinha meu é o... O Paladino. Falta poucos itens da árvore. Vem essa 10 escaramuça arena. Ah, provavelmente vem um baúzinho 445. E um pouquinho de dominação a mais. Ah, mano, 10 escaramuça eu não... Não sou muito fã de fazer, não. Eu tenho feito pouca arena, pouco PVP. Eu sei que algumas pessoas aqui do canal gostam. Peço desculpas por não trazer. Mas, mano, descobrir Shadowlands, jogar... Em duas expansões, praticamente, né, manos. E fazer live e gravar vídeo toda semana tá um pouco complicado. Então, o PVPzinho eu vou deixar de lado um pouco, né. Por mais que vocês gostem. Me desculpa por essa. E, manos, esse foi o vídeo de baúz da semana. A gente teve um reset que não teve aquele upgrade violento, né. A gente podia ter dropado uma arma pro guerreiro. Ou uma arma... Qual que é o outro que precisava de arma, meu amor? Tem outro boneco que precisava de uma arma, cara. Que eu esqueci. E olha aqui. Desculpa não ter feito o Druida, velho. Eu tô com o coração partido de não ter feito uma pedrinha com o Druida. De tanta galera me chamar. Ruli, vai jogar na Ali. Vem jogar na Ali com nós. Faz não sei o que. Eu acabei snobando o menino aí. Eu não fiz. Desculpa, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem se inscrever no canal, manos. É muito importante a gente tá rumo aos 14k aí. Já tá faltando 700 inscritos nesse exato momento pra gente chegar a 14k. Tá crescendo muito. Agradeço a todos vocês. Se puder chamar um amigo pra ver o meu trabalho aqui no YouTube. Pra conhecer um pouco do nosso canal. Seria muito bom, muito legal da parte de vocês. E lembrando que estamos aí todos os dias ao meio-dia. Às vezes postamos dois vídeos por dia. Às vezes a gente faz live. Lives ao domingo. Lives às quarta-feiras. Então, se quiser me seguir no Instagram também. Tá tudo aqui na descrição. Um beijo, galera. Obrigado e até o próximo vídeo.